Oi gente, bem-vindos à Porta da Lua. Gente, o vídeo de hoje eu vim mostrar o desenvolvimento de algumas orquídeas por aqui. Essa daqui é uma Catlea Cruzeiro do Sul. Gente, saiu esse broto novo. Olha que delícia. Ela tá indo. Ela sofreu aquela queimadura que eu falei pra vocês, né, no começo. Aí ficou assim, meio que parecendo desidratada, né gente? E com algumas queimaduras. Mas, no geral, ela tá bem recuperada agora. Olha o broto novo, como tá vindo bem saudável. Tem essa outra aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Com broto novo também. Com raízes lindas. Olha lá, gente, no fundinho a raiz. Essa daqui também vem vindo com um broto novo. Essa daqui eu já tinha mostrado pra vocês, ó. Mas são dois brotos novos. Essa Catlea aqui, pra mim, é surpresa. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês verem. Aqui, ó. Arrebentou três gemas, gente. Olha isso. Três gemas num único. É incrível isso, né, gente? Três gemas. Essa Boregiana aqui, gente, eu tava meio descrente dela, que ela chegou assim, ó. Na época feinha. Até hoje eu não limpei as folhas, gente. Eu deixo o mais natural possível, mas agora, dessa vez, eu vou limpar. Ela sofreu queimadura também. Gente, é aquela época que eu tava sem sombrite, né? Então, foi aquele problema. Eu tava bem descrente com ela, mas aí, ó. Olha agora aqui, ó, gente. Vem vindo um brotinho novo aqui. Tô bem satisfeita agora. Eu tava muito preocupada. Mas, ó, brotinho novo. Essa daqui, eu não sei, foi daquela última compra que eu fiz. Aquela das três gemas foi a da última compra. Essa também, ó. Vem vindo um broto aqui. Olha que lindo. Olha a força desse broto. Olha a grossura desse broto, gente. E pra minha surpresa, do outro lado, também já tem uma gema bem... Bem desenvolvida. Olha aí, gente. Ela tá bem desenvolvida. Ou seja, vem mais um broto aí também. Na mesma planta, nesse outro bulbo, também já tem uma outra gema bem desenvolvida aqui, ó. Bem desenvolvida. Essa maxilária aqui, gente, ó. Essa daqui, ó. Não vou me arriscar a falar. Também, olha. Três bulbos novos. Um. Dois. E três. A minha valqueriana também tá vindo com um broto novo. Olha o tanto de raiz nova na valqueriana. E esse broto novo aí. Que descobri agora esse, gente. Tô muito feliz também. Então, a valqueriana vem com um broto novo. E, pra finalizar, esse dendróbio aqui com um brotinho novo também. Então, é isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês que, graças a Deus, o cultivo em apartamento tá dando certo. Eu vou mostrando pra vocês o que acontece por aqui. Eu já sei que vão me perguntar qual é o adubo que eu uso. Gente, eu uso o B&G. Somente o B&G. Tá bom? E é isso, gente. Tá dando certo. Tô muito feliz. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. Fui. Obrigado.